bom dia boa tarde ou boa noite boa tarde gente nós estamos pescando de novo na cidade de Santo Antônio de Goiás aqui num córrego vamos estar pescando durante a tarde e vamos pescar à noite para ver que peixe que tem aqui à noite fique com nós já deixa seu like se não for inscrito já se inscreve deixa joinha aí para nós gente comentário também é corró corró do grandão e mais gente o narra pescubeu uns 10 corró o que que foi aquilo ah você que jogou o peixe será que eu tô assustada gente será que aqui tem sucuri olha aí gente que tem alguma coisa aqui também na minha fara ó oi 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 grandão bicho a prancha com o rosão também tira pra mim menino tamanho pega ele rapaz vai só que você joga o meu peixe ai é top demais meu deus tô vendo um susto peixe pareceu que era muito grande não é grande né corró grande deve ter uns 10 anos corró ai 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 meu deus e que é bom para corró mesmo lambari também a gente tá querendo lambari ou algum peixe noturno um peixe grande vamos ficar aqui até de noite para ver se nós pega alguma coisinha aí peguei mais um corró ai ó que bonito agora eu vou pegar ele vou soltar ele ó ó então vamos soltar ele aqui ó ó quando Manda o joguinho aí pro povo. Aí, vamos. Vamos que vamos. Mas tem corró. Olha lá. Uh, foi embora. Foi embora, bichinho. Mas quer corró, não. Olha, olha. Ih, escapou. Também não queria, era corró. Aqui, olha. Tamanho desse corró, ó. Bicho bruto. Vou tirar ele aqui pra mim jogar ele fora. Oi? Sapranjus. Sapranjus, aí, botelão. Devolver ele pra água. Olha aqui, ó. Bora. Pronto. Pegou outra. Outro carazão. Olha que lugar legalzão. Olha lá. Olha lá dentro do... Lupinho. Lupinho. Parece que é no cardão, esse peixe lá dentro. E eu estou aqui na expectativa, hoje, pra poder pegar peixe. Olha que larga, que linda. Tá bonitinho, ó. Nada. 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 E aí Cuidado pra não te morder Falei? Aqui de noite deve dar um peixe grande E aí o tamanho dessa traíra E é bonita Bonita, bonita mesmo Essa é marrom com medo Não, mas não é Ih, a bicha morde Olha lá, gente Olha o tamanho Meu Deus Meu Deus, pegar no dedo da gente Solta Você vai soltar ela? Não, vamos comer Ela vai pra panela Linda Você que nem a amiga Ildênia Que o peixe na linha del bobeira No anzol del bobeira Acabou na frigideira Vamos comer Uma barriga Ainda maior que a minha Meu Deus Maravilha Vai dar um fritão essa daí Olha, já tá começando Ficar de tardezinho aqui Enfim Meu Deus do céu Olha o tamanho desse bicho Você tá doido Deu minha cara não Isso que é um monstro Tá doido Olha aí a cara do bicho Vem do céu Pega aí pra mim Aí Você tá doido Lindo, lindo Olha os detalhes dele Tira ele de lado um pouquinho E aí que maravilha Olha a prancha Olha a prancha Olha isso Grandão é esse mesmo Já é bruto Nem sabia que tinha carado esse tamanho Pode tirar ele Deixa ele crescer mais um metro Então você solta, viu? Me dá certo seguro na cabeça dele Então eu não vou ferroar, tá? Aí, esse trem ferroa Não, aqui foi o negócio Aí, o tamanho da mão, gente Aí Vai embora Tá marimbondo Tá vendo? Zé, deminei o ferroar Gente do céu Olha aí o tamanho do peixe Hoje vai ter muito, muito peixe grande aqui também Olha, nesse lugar aqui Maravilhoso E esse nós vamos levar pra nós Olha lá Esse foi o nego que pegou Olha lá Olha o joinha dele E aqui tem peixe grande Então tá de boa Nós vamos ficar aqui até escurecer Se tem, nós vamos pegar um E tem Tem traíra, tem mobó Então nós estamos aqui Olha o cantar desse passarinho Alguém sabe que passarinho é esse? Só pra falar Ele parou de cantar Ó Já tá escurecendo agora Começa Vem cá Deixa eu ver Peixe Ai, lambariz Ó Uma lambarizinha Nossa, que linda Ela é compridinha É muito diferente É diferente É diferente Daquela Daquela Doutor Bombarizinha Para o joinha Segue Vai estar aqui Meio com o dedo do corpo Mas vai dar tudo certo Segura 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 Muito bonitinho É aqui Escurecendo no meio do mato É muito bonito Esse lugar Bem assustador Mas é bonito É que é esse porco do mato? Aqui é um Da fila Gente, o tamanho do porco ali E os dedos Será que é porco do mato? Será que você quiser não tá com a gente não? Vai lá e descobri Ainda vamos descobrir Que isso com o pé certo Tá com os Cadê os 30 aí, né? Tá Não tá bom Certeza Gente, agora Meu Deus Lá dentro É Então tá Olha gente Tá mãe Ui Fica quieto menino Aí É outro Lobó Grandão Não sei o nome direito Desse peixe não Mas eu acho que é Lobó Aí também Vamos ver Mesmo pisada Só ajuda Ele engoliu Um anzol Ui E o bicho é violento Aí Tamanho Cê tá doido E sabe ser bonito Tamanho do bicho Vamos ver Aqui ó Pode desligar, né? Pode É, peguei o outro Ah, vou precisar de ser de novo, né? Desligar de ser tirado Olha o tamanho Olha isso Mais um Lobó Vai Credo Eu fiz que tá briscando diferente a ela Ah, não Languíra, gente Olha o pirarucu do corco Uhum Aí Soltá-la Olha o tamanho Vai embora É bom pegar ela também É Mas deve ser de mar Parece cobre É bem pequenininho Olha o seu pé no canal Eu vou pegar Meu Deus Tá aqui ó As costas do bicho Vai ir Vai, credo Tempo de me morder Olha a sacola aí, amiga Olha a sacola aí Olha a sacola aí Olha a sacola aí Ela vai sair bem aqui Meu Deus Cadê? Cadê? Deixa eu ver Nossa senhora Olha aí o tamanho dessa traíra Meu Deus Que bobo pra gente morder Meu Deus Que maravilha Glória a Deus Meu Deus Eu tô filmando Tá filmando? Tá filmando? Aham Olha aqui o nosso peixinho Não tá bom É, aí Olha o tanto Aí Não tem Se ficar polindo algum Fugiu Aqui Olha o tanto Traíra Aí Essa colada boa de peixe Que nós estamos levando pra casa Muito bom É traírona Olha Que maravilha Vai dar um frito muito bom hoje Pronto Bom, gente A nossa pescaria de hoje vai ficando por aqui Pegamos muito peixe Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like aí E agora Vamos embora Pra nossa casa Que já tá de noitão Tchau, tchau Fome Olha o lugar aqui Que nós estamos Olha o jeito que ficou Quando escureceu Não dá pra ver nada Olha lá a lua E já Tá bem escurão Vamos embora Tchau, tchau pra vocês Tchau Pecamos muito Tchau Tchau Obrigado.